Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica bem fácil de como constar o saldo do seu Bolsa Família Bom pessoal, é muito fácil você constar o saldo do seu Bolsa Família pelo seu próprio telefone Basta discar 0800 726 0207 Você liga de qualquer celular E aí você vai na opção 3, depois na opção 2 E depois digita o seu NIS para ter acesso ao saldo ou se vai ter algum pagamento no seu Bolsa Família Bom pessoal, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo Tenha ajudado vocês a consultar o seu saldo do seu Bolsa Família ou se tem algum pagamento E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de dar um joinha Se quiserem receber mais dicas, basta se inscrever no canal E eu vou ficando nessa e a gente se encontra no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí